No meio das cidades, persistem espaços de luta por dignidade e reconhecimento. A gente lutou muito, né? Até agora. Aí, de repente, a gente vai desistir do nada, não tem como. Territórios unidos por duas palavras em comum. Resistência e também memória. Nessas comunidades negras estão bem presentes lembranças de anos vividos e a história dos antepassados. A territorialidade precisa ser pensada como algo que as pessoas portam, carregam. Um senso de comunidade que se fixa no espaço. Por direito, seria muito maior essa área para nós. Quilombos Urbanos em Porto Alegre, no TVE Repórter. Nesta quinta, 10h15 da noite.